O presidente não tem férias, é maldoso, quem fala é que eu estou de férias. Então fizemos coisas fantásticas ao longo desses dias, que dificilmente outro governo estaria fazendo. O Jair Bolsonaro, no qual as pessoas votaram e que muitos brasileiros, milhões de brasileiros ainda acreditam, é um personagem da internet. É um personagem de ficção. Nessa internet ficcional, de mentirinha, ele é um herói, ele é corajoso, ele luta pelo interesse das pessoas, ele quer mudar o sistema. Na vida real, e toda hora você tem esse choque entre a vida real e a fantasia, na vida real Bolsonaro é um político velho, é um político que não trabalha, deve ser seguramente o presidente da república que menos trabalhou na nossa história. Ele dedica o tempo dele a fazer confusão na internet, fazer passeios de moto e pré-campanha eleitoral para 22. Ele faz isso desde o primeiro mês. Eu tenho que viver também. Não vou deixar de andar de jet ski, dar um cavalo de pau no carro, como eu dei lá no Beto Carreiro, quando o mundo está cavalo por aí. E aí E aí E aí